Poderia me dar um favor, me dá uma ajudinha aqui, uma mãozinha aqui? Vem. Isso é o seguinte, eu coloquei um acessório aqui no carro, e eu não sei o que está acontecendo. Não, não, você não vai empurrar não. Pera aí, você dá uma olhadinha pra mim aqui, ó, é o seguinte, ó. Enquanto eu vou dar na partida lá, ó aqui, esse aqui, eu coloco um acessório aqui dentro, e eu não sei o que está acontecendo, porque eu acho que está dando mal contato. Isso aí, isso, mira bem aqui. Você fica vendo se sai faísca, tá bom? Porque eu vou dar no contato, se sai faísca, você é gentil. Coitado, vai levar um choque que ele até nunca mais vai esquecer. Atenção, eu vou ligar, vê se sai faísca, tá? Não é nada disso. Ah, não é choque? Coitado da cabeça dele. Ué. Gostou do meu acessório aí, garoto? É louco? Hein? Você é louco? Por que louco? Trouxa. Isso aí você me avisa. Ué, meu, o que você fez aí? Você não gostou do meu acessório? Tá ok? Vai. Posso ligar? Vai. Pode ligar. Ah, é a buzina que espanta. Ah, entendi. Ué. A buzina espanta, faz a pessoa desarmar, bater naquela alavanca e cair. Pode, né? Pode. Vou dar na chave aqui, ó. Uh-huh. Vou dar na chave, hein? Isso. Ah, não é a alavanca que cai, é que o susto faz a pessoa desarmar. Tá legal.